Oi pessoal, eu sou o Otávio e eu queria mostrar tipos de Arduino para vocês. Bom, aqui eu separei os tipos que eu tenho, existem muitos mais, mas esses são os tipos que eu tenho aqui comigo. Esse aqui é o meu favorito. Isso aqui é o Arduino Uno. Ele foi o primeiro Arduino que eu tive, o Arduino que eu gosto de trabalhar. Ele é um Arduino, ele opera em 5 volts. E ele é um Arduino mais simples, ele tem um tamanho legal e eu acho que é o mais popular também. Esse aqui é um Arduino que ele grava o código dele, está tudo aqui, nesse AVR, nesse ATmega. E eu gosto muito dele, uma coisa que eu gosto muito no Arduino é que ele tem os pinos claramente identificados. Então, aqui você pode ver os números deles, inclusive você tem uma indicação de para que serve cada pino. Então, os pininhos que tem uma indicação com um tiozinho, um sinal de tio, porque eles fazem PWM e os que não tem é porque não fazem. Aí tem os pinos analógicos, eles tem escrito aqui bonitinho e tal. Nesses modelos mais recentes do Arduino, eles passaram a vir com essa descrição de quais são os pinos e para que eles servem aqui fora. E isso é muito legal também, porque fica muito mais fácil de você conectar os fiozinhos aqui. Quando você está trabalhando com o Arduino, você experimenta muito conectar um pino e tal. E você acaba tendo que ficar olhando muito aqui e, cara, será que era aquele mesmo? Não era? E com os pinos identificados aqui fica mais fácil de você colocar. Uma coisa que eu gosto do Arduino é que o Arduino, você materializa o software que você está desenvolvendo. Então, você escreveu no código lá, pino 13, acende, né? High. E aí, ele... você aqui consegue ver isso bem claro assim, né? Você coloca no seu código lá, pino 13, high. Você segue o fiozinho aqui e vê o pino onde ele está. Vê o LED que ele está ligado, ou o motor, ou qualquer outra coisa que esteja ligado nele. Então, eu gosto muito dele. E outra curiosidade aí do Arduino Uno e de outros dessa mesma família é que eles têm aqui, bem pequenininho... Eu vou botar a imagem aqui, ó. Tá vendo? Eles têm aqui pequenininho um mapinha da Itália, que eu acho muito bonitinho, assim, uma coisa delicadinha. E aí, isso é uma coisa legal que eu gosto de mostrar no Arduino da Robocore. A Robocore produz esses aqui, os blackboards. Esse blackboard, ele é praticamente igual, né? Se vocês olharem os dois juntinhos aqui, eles têm poucas diferenças entre eles, né? Um é o italiano e o outro é o brasileiro. E aí, uma diferença legal que eu acho interessante é esse aqui, ó. Na blackboard, tem um mapinha do Brasil. Do mesmo jeito que no outro tem um mapinha da Itália, né? No genuíno italiano, Arduino italiano, ele tem esse mapinha, assim. E aí, isso é uma coisa, né? Eu falei em genuíno. O Arduino teve uma briga judicial forte aí. Tem os dois fundadores, né? Os dois caras principais do Arduino brigaram muito aí pela detenção do direito de fabricar e vender Arduino e acabaram rompendo. Então, em alguns lugares do mundo se vendiam um genuíno e não um Arduino. E era tudo a mesma coisa, mas na verdade eram dois grupos diferentes que controlavam um e outro. E eu já sabia que acabou, né? Então, hoje não faz mais diferença. Arduino e genuíno são a mesma coisa. Eles se juntaram novamente e fizeram novos amigos. E desses novos amigos, surgiu isso aqui. Isso aqui é uma plaquinha que eu peguei emprestado do meu amigo Jerônimo. Vou botar o link aqui do blog do Gê nos comentários, na descrição. O Jerônimo me emprestou isso aqui. O Arduino 101, né? Ele é um Arduino um pouco diferente. Eu, particularmente, não fui muito com a cara dele, tá? Desculpa aí, Jerônimo. Esse Arduino 101, ele é um Arduino que vem assim... Ele é mais ou menos no padrão do Arduino original, né? Eles são quase iguais fisicamente, né? Em alguns aspectos. Mas tem umas diferenças que, pra mim, são importantes, né? Tem uma diferença que é positiva. As diferenças boas, primeiro, né? Ele já tem Wi-Fi e Bluetooth. Já na própria placa, né? Ele, na verdade, se vocês repararem, ele não tá usando aqui um AT Mega como o Arduino Uno. O que ele tem aqui é um chip da Intel. Aí tá meio marcado aqui, ó. Intel Curie. E ele é um chip 3.3. Quer dizer, ele é um chip mais poderoso, tá? Do que um AVR. Mas isso tem o seu lado ruim, né? Na verdade, assim, ele muda um pouco a forma de você lidar com o Arduino. Porque uma outra coisa que eu gosto bastante do Arduino é que o Arduino, ele opera em 5 volts. E 5 volts é a voltagem que sai dos cabos USB. Você pode vir com a voltagem do cabo USB e fazer quase tudo. Inclusive, alimentar o Arduino direto e outras coisas. E botar o pino RAI aqui. Ou os pinos digitais do Arduino, alimentar com 5 volts. E tal. E funciona bem. E no Arduino 101, eles... Provavelmente tem uma questão técnica aí no meio. Mas o Arduino 101, ele opera em 3.3 volts. Que é a voltagem que opera a Raspberry Pi e outros embarcados. Mas... Isso eu acho que gera um pouco de complicação, assim. Porque 3.3 volts não é também duas pilhas AA. Duas pilhas AA são 3 volts, né? Fica faltando aí esses .3. Fica faltando 10%. Uma bateriazinha daquela CR2032, também é 3 volts, né? Não é 3.3. Então eu acho que 3.3 volts eu acho uma voltagem meio chata de trabalhar. No fim, você acaba tendo que colocar mais, né? Você põe 6 e baixa ela para 3.3. Você fica criando alguns artifícios. Que eu acho que com o Arduino normal você não precisa. E esse aqui é um Arduino Leonardo. Ele é um genérico também, né? Foi criado por essa Borderless Electronics. Esse aqui foi legal. Comprei um conjunto desses aqui. Se não me engano, foram 9 dólares. Sei lá. Ele tinha um kit completo com cabo USB e tudo mais. Foi um Kickstarter ou um Indiegogo. Não sei. Um crowdfunding desse. E o Arduino Leonardo, né? Que esse é um compatível com o Leonardo. Ele é interessante porque você pode usar os controles dele. Assim, as portas dele para simular um teclado e um mouse. Então você conecta ele lá. Nunca fiz, tá? Mas assim, você consegue, teoricamente, assim. Eu já vi casos de gente usando. Que você aí pode fazer botões e criar uma forma de você interagir com o computador. Como se fosse um teclado e um mouse. Usando outros potenciômetros e tal. E outros sensores que você pode conectar ao Arduino. Isso cria possibilidades interessantes, né? Então, já vi projeto de gente que ajuda as pessoas que são tetraplégicas. Às vezes o cara só tem um movimento, sei lá, no pé. Então você consegue fazer para ele um... Colocar um botão, tipo um pedal de guitarra. E criar uma interação que aquilo se transforma em uma operação do teclado ou do mouse. Então você consegue fazer ele interagir com o computador e daí interagir com o mundo, né? Isso é uma coisa bem legal. Esse aqui ele usa um chip soldado também. Aqui foi uma opção para reduzir o custo. Mas eu não falei disso. Que o Arduino e esse nosso Blackboard aqui. Eles usam esse chipzão AT-Mega aqui. E é um chip que você vê, assim, por design. Você consegue remover esse chip daqui. Você pega ele aqui, tu programa, usa ele aqui e tal. E você pode tirar ele daqui. E aí, o que que isso causa de bom, né? Por que que isso é legal? Porque daí você pode vir, ó. Tá vendo? Esse aqui é um outro AT-Mega que eu comprei separado. O AT-Mega é bem barato, hein? Sei lá, um Arduino desse, um Blackboard custa uns R$80. E aí, só essa plaquinha. Acho que a última vez que eu comprei foi R$18 uma plaquinha dessa. Um chipzinho desse aqui. E aí, a lógica toda tá aqui dentro, né? Assim, o Arduino ele tem um circuito que tem vários mecanismos de proteção e de programação. Mas você consegue fazer muito o que o Arduino faz só com o chip. E aí, dependendo se seu chip, se seu programa é simples o suficiente, usa poucas portas e tudo mais. Você não precisa de tudo isso aqui. Você pode programar só isso daqui. Esse aqui é um AT-Tiny85. Ele é um AVR também, da família desses que alimentam os Arduinos todos. E ele... Você faz um programa usando a lógica do Arduino, o loop, o main lá e tal. Você pode usar toda a lógica do Arduino pra programar ele. Inclusive, na própria IDE do Arduino, você consegue programar. Tem jeito de fazer. E você consegue fazer uma lógica com isso daqui, né? Então, se você tem um projeto que exige um tamanho pequeno, você pode fazer uma programação usando todo o programa do Arduino. e colocar num chipzinho, né? Num microcontrolador desse daqui. Que também é muito bacana. Legal? Então é isso aí. Obrigado. Se você curtiu, dá um gostei ali. Se inscreve. Aquela coisa que todo mundo pede. E eu tô fazendo uma experiência agora também. Eu não sei se vocês repararam. Tô aqui com um microfoninho de lapelo. Então eu tô preparando aí um podcast. Fiquem ligados aí. Vou botar na descrição assim que eu tiver. Ou um link em algum lugar. E fiquem de olho aí que vai sair esse podcast. E aí lá eu acho que eu vou dar mais informações que dependem menos de vídeo, né? Assim, talvez falar da história do Arduino. Contar alguma piada. Alguma coisa desse sentido. Tá bom? Então por enquanto é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.